Lécio, ou Amizade, de Cícero, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. E, quinto Múcio Cévola, ou Álgore, costumava evocar seguidamente, através de anedotas precisas saborosas, a lembrança de Caio Lélio, seu sogro, e não hesitava, toda vez que falavam dele, em qualificá-la de sábio. De minha parte, eu fora colocado por meu pai na escola de Cévola, ao passar o Zaratoga viril, sempre que me fosse possível e permitido, jamais deixava a sombra do velho. Minha memória registrava assim inúmeros debates por ele sabiamente conduzidos, inúmeras formulações concisas e oportunas, e esforçava-me por desenvolver meus conhecimentos ao contato de sua experiência. Após sua morte, relacionei-me com seu primo, o pontífice Cévola, uma figura de nossa cidade excepcional, ouso dizer, por seu talento e seu senso de justiça. Mas falarei dele noutra ocasião, voltemos ao Álgore. Ponto com frequência eu revejo em sua casa, sentado, como sempre, em sua sala de recepção, especialmente uma vez em que lá me encontrava com um grupo de familiares. No decorrer da conversação havia surgido o caso que todos, ou quase todos, discutiam então, certamente recordas, ático traço, pois eras muito ligado a Públio sulpício traço. A época em que, tribuno da plebe, Públio se indispuseram num ódio mortal com Quinto Pompeio, por ocasião de sua eleição consular, vírgula, tendo sido os dois homens até aquele momento de sua vida indefectíveis aliados e amigos íntimos. Que clima de espanto misturado de injúrias os envolvia? Ponto naquela oportunidade, Cévola, a guisa de comentário a esse triste caso, nos relatou uma série de reflexões de Lélio sobre a amizade, que este último emitira diante dele de seu outro genro, Caio Fânio, filho de Marco. Alguns dias após a morte de Cipião, o africano, guardei na memória, com nitidez, a substância dessa conversação, que exponho aqui, neste livro, a minha maneira. Nele introduzi, de certo modo, os próprios interlocutores, para evitar a intervenção demasiado frequente de eu disse ou ele disse e, ao mesmo tempo, para dar a impressão de os protagonistas conversarem diante de nós. Ponto várias vezes me incitaste a escrever algo sobre a amizade, o assunto me pareceu valer efetivamente a pena. Para edificação de todos em razão de nossa intimidade recíproca, assim apliquei-me de bom grado a servir toda a gente, dando-te essa satisfação. Em Catão, o velho, Cato Maior, de Senectute, que trata da velhice em tua intenção. Eu havia confiado em um catão encarnecido à argumentação, porque ninguém me parecia mais apto a falar dessa idade que um personagem cuja existência de velho fora tão longa e que, durante essa mesma velhice, se cobrira de honras mais do que ninguém. Desta vez, já que nossos pais nos ensinaram que a intimidade entre Caio Lélio e Públio Cipião foi a mais memorável que existiu, é a pessoa de Lélio que me pareceu adequada para desenvolver as ideias das quais precisamente Cévola se lembrava por tê-lo ouvido discorrer. De resto, esse gênero de exposição, posta sob a autoridade de homens do passado, e dos mais ilustres, não sei por que razão me parece ter mais peso. Assim, quando me releio, experimento às vezes a bizarra impressão de que é Catão, e não eu, quem fala. Ponto em suma, do mesmo modo que, na intenção de um velho, um outro velho dissertava sobre a velhice. Neste livro é um amigo que, como amigo atento, escrevi sobre a amizade. Catão então se expressava, era certamente o homem mais velho naquele tempo, e o mais avisado. Agora Lélio, igualmente sábio traço pelo menos lhe foi dado essa reputação, e famoso pela glória que lhe valeu a amizade. Quem falará da amizade? Gostaria que, por um momento, desviasses teu espírito de mim, que imaginasses ouvir discorrer o próprio Lélio. Caio Fânio e Quinto Múcio vêm ver seu sogro após a morte de Cipião, o africano. São eles que iniciam a conversação. Lélio responde, toda a dissertação sobre a amizade é dele, e ao lê-la descobrirás a ti mesmo. 2. Fânio, é muito triste. Lélio, jamais houve homem melhor que o africano, nem mais ilustre. Deves saber que todos os olhares estão fixados agora sobre ti, não há outro, como tu, a quem chamem e a quem considerem realmente sábio. Há pouco atribuíam esse título a Marco Catão, e sabemos que Lúcio Assílio, no tempo da nossos pais, era também chamado sábio. Mas ambos por outras razões. Assílio, por sua sagacidade bem conhecida em direito civil, Catão, por sua experiência numa série de domínios, citavam-se suas participações no Senado e no Fórum. As mais diversas previsões clarividentes, atos firmemente assentados, respostas mordazes, em consequência, sábio já era quase um cognome que lhe tinha em sua velhice. Ponto em troca, a teu respeito, as razões são outras, é por natureza e por temperamento, mas sobretudo por vontade e instrução que é sábio. E não na acepção vulgar, mas no sentido que as pessoas cultas dão correntemente ao qualificativo de sábio. Um título com o qual ninguém, em nosso conhecimento, foi agraciado na Grécia, os chamados sete sábios, com efeito, a julgar pelos mais finos especialistas no assunto, não figuram realmente no número dos sábios traço, exceto um único homem, que vivia em Atenas, vírgula, precisamente aquele que o oráculo de Delfos havia julgado o mais sábio. Concedem-te essa mesma sabedoria, ao te verem considerar tudo o que te concerne como dependendo de ti, e tudo o que acontece aos humanos como inferior à virtude. Eis porque alguns me perguntam, acervo-lhe igualmente, creio, qual o segredo que te ajuda a suportar a morte do africano, tanto mais que nas últimas zonas, quando nos reunimos nos jardins do Algoridécimo Bruto, como de hábito, para lhe meditarmos juntos. Tu não vieste, tu que sempre respeitaste pontualmente aquela jornada e aquela obrigação. . Cévola, é verdade que muitos, Caio Lélio, fazem-me a mesma pergunta que Afânio, respondo-lhes, por tê-lo observado, que suportas com calma a dor infligida pela morte daquele que foi ao mesmo tempo um homem iminente e teu mais caro amigo, que não saberias ser indiferente, que isso não faz parte de tua sensibilidade, e que, se não compareceste à nossa reunião, no dia das nonas, foi a meu ver por razão de saúde, e não de luto. . Lélio, percebeste acertadamente, Cévola, e a verdade, o que me constrangeu a faltar aquela obrigação, que sempre cumpri quando me achava bem de saúde, não foi o desgosto, nenhuma dificuldade desse gênero. . Em minha opinião, pode constrangir um homem de caráter a ceder no cumprimento de seu dever. . Quanto a ti, Fânio, ao dizeres que me atribuem tantas qualidades, nas quais aliás não me reconhece que de maneira nenhuma reclamo, certamente te comportas como amigo. . Mas, parece-me, não fazes perfeitamente justiça, Catão. . Com efeito, ou jamais ouvi sábio, o que eu acreditaria mais naturalmente, ou, se ouve algum, foi ele. . De qualquer modo, para citar apenas isto, não suportou ele a morte de seu filho. . Lembrava-me de Paulo, vírgula, de Galo, mas seus filhos eram garotos. . Quanto a Catão, ele perdeu um homem maduro e admirado. . Ponto por conseguinte, guarda-te de estimar quem quer que seja mais que Catão, mesmo aquele que a Paulo, como disseste, julgou mais sábio. Num, são os atos que se mostram admiráveis, no outro, as palavras, vírgula. Mas, para falar desse assunto, e doravante dirijo-me aos dois juntos, eis aqui meu ponto de vista. 3 Se eu negasse minha emoção por ter perdido o sepião, teria razão de fazê-lo. Cabe às pessoas avisadas responder. Mas, sem dúvida, eu mentiria. . Forçosamente contrista-me ser privado de um amigo como, acredito, jamais se verá outro igual e, posso certificá-lo, jamais se vê outro igual. Entretanto, não tenho necessidade de remédio. Consolo-me a mim mesmo e pelo melhor dos consolos, procurando não incidir no erro que atormenta geralmente as pessoas após o falecimento de seus amigos. Não penso que um infortuno tenha atingido sepião. Atingiu a mim. Se atingiu alguém, suportar tristemente suas próprias misérias não é amar um amigo, é amar a si mesmo. Ponto quanto a ele. Quem ousaria verdadeiramente negar que tenha tido um papel brilhante na existência? Pois, a menos que desejasse, ele não pensava nisto em absoluto, obter a mortalidade, o que não obteve ele daquilo que é lícito a um homem desejar. Ele que, a partir de sua adolescência, ultrapassou continuamente, com uma incrível força de caráter, as mais altas esperanças que, desde sua infância, seus concidadãos haviam depositado nele. Que, sem jamais ter lutado para conseguir o consulado, foi cônsul duas vezes. A primeira antes da idade legal, a segunda numa idade para ele normal, mas quase demasiado tarde para a república, que, por ter destruído duas cidades, vírgula irredutivelmente hostis ao nosso poderio, pôs um termo não apenas as guerras da época, mas também as que delas teriam decorrido no futuro. O que dizer de seu caráter tão sociável, da veneração que tinha por sua mãe, de sua generosidade para com suas irmãs, de sua bondade para com os familiares, de sua preocupação de justiça em relação a todo mundo? Estás a par de tudo isso. Quanto ao grau de afeição que lhe votavam seus concidadãos, sua consternação, por ocasião dos funerais, deu a medida dela. Assim, o que poderia acrescentar a isso uma prorrogação de alguns anos? Pois a velhice, mesmo quando não é penosa, e recordo Catão, um ano antes de sua morte, explicando-o a Cipião e a Mintraço, nos subtrai aquele verdor do qual Cipião ainda gozava. Ponto de fato, no plano da fortuna e da glória, sua vida terá sido tão plena que ele nada podia acrescentar-lhe, e ele morreu tão bruscamente que nem teve tempo de dar-se conta. Um caso de morte sobre o qual, aliás, dificilmente podemos nos pronunciar, estáis ao par daquilo que suspeitamos, vírgula. O que em troca podemos dizer com certeza é que, para Públio Cipião, entre tantos dias de sua existência que o terão visto no topo da celebridade e da alegria, A jornada mais brilhante foi aquela em que, ao anoitecer, deixando o Senado, os senadores, o povo romano, os aliados e os latinos o acompanharam de volta para casa. Era também a véspera de deixar a vida, de modo que tão elevado o grau de dignidade foi como o trampolim graças ao qual entrou diretamente na casa dos deuses do céu. Em vez de descer aos mundos infernais, vírgula, quatro, com efeito, não poderia filiar-me às teses daqueles que, recentemente, começaram a afirmar que os espíritos perecem juntamente com os corpos e que tudo é destruído pela morte. Dou mais crédito à autoridade dos antigos, e mesmo de nossos ancestrais, que atribuíram aos mortos direitos tão sagrados, o que seguramente não teriam feito se julgassem que nada mais lhes concernia. A autoridade daqueles que estiveram sobre nosso solo, vírgula e puseram a magna Grécia, arruinada hoje mas então florescente, sob o ensinamento de suas instituições e de suas concepções. Ou ainda a autoridade daquele que o oráculo de Apólio havia julgado o mais sábio. Um sábio que, nesse ponto, não diz ora isto, ora aquilo, como na maioria dos casos, mas sempre a mesma coisa. Que as almas dos homens são divinas e que, tão logo saídas do corpo, vem abrir-se diante delas o retorno para o céu, tanto mais direto quanto pertenceram a manos particularmente bons e justos. Ponto coisas que Cipião considerava do mesmo modo, como se houvesse pressentido o que o esperava, poucos dias antes de sua morte, em presença de Filo e de Manilho, e de vários outros, entre os quais tu também, Cévola, pois tinhas vindo comigo. Ele dissertou sobre a república durante três dias seguidos, uma exposição cujo final tratava essencialmente sobre a mortalidade das almas. Ele dizia ter tido durante o sono, graças a uma visão, revelações do africano, vírgula a esse respeito. Se portanto é verdade que, no momento da morte, a alma dos melhores escapa com tanta facilidade à prisão assim como às cadeias do corpo. Quem então, vos pergunto, terá conhecido uma corrida mais tranquila em direção aos deuses que Cipião? Por conseguinte, receio que afligir-se com o que lhe aconteceu procederia mais da inveja que da amizade. Se, afirmo, a outra tese é a que é exata, se a mesma morte afeta igualmente as almas e os corpos, e se nenhuma consciência subsiste traço, então não há nada de bom na morte, mas nada de mal tampouco, evidentemente. Pois o desaparecimento da consciência, para o homem de quem falamos, equivale praticamente a que não tivesse nascido em absoluto. Ele que no entanto nasceu, com o que nos felicitamos e o que para a nossa cidade, enquanto ela existir, será motivo de alegria. Ponto por isso, mais acima, eu dizia que ele conheceu todos os favores de um destino que, comigo, se mostrou antes desagradável. Em boa lógica, tendo entrado primeiro na vida, eu também deveria ter saído primeiro. Todavia, a lembrança de nossa amizade me dá tanto prazer que tenho o sentimento de ter vivido feliz, pois vivi na companhia de Cipião, pois juntos nos preocupamos ao mesmo tempo com assuntos públicos e privados, juntos compartilhamos a vida familiar e a vida militar. E reside aí toda a força da amizade, a mais nobre cumplicidade no plano das escolhas, dos interesses, das ideias. Assim, essa reputação de sabedoria, que Fânio evocava para nós há pouco, não me traz, sobretudo falsa como ela é, se não uma satisfação mínima em comparação com a lembrança de nossa amizade, que, espero, durará eternamente. E convenço-me tanto mais disso quanto não saberia nomear, em toda a extensão dos séculos, se não três ou quatro pares de amigos. Tal raridade me autoriza, parece-me, a confiar que a amizade de Cipiã e Lélio permanecerá legendária nas gerações futuras. Ponto Fânio, sem dúvida nenhuma, Lélio, é o que acontecerá. Mas, já que acabas de fazer alusão à amizade e já que temos tempo à nossa disposição, me darias um grande prazer. A Cévola também, espero, se, como o fazes habitualmente em relação a outros assuntos sobre os quais te questionam, nos expusesses tua concepção da amizade, qual é para ti o seu valor, a que princípios ela deve obedecer. Cévola, sim, isso me agradaria de fato e eu ia precisamente fazer-te a mesma solicitação antes que Fânio a fizesse. Assim, proporcionarias incontestavelmente um prazer a nós dois. Vê, Lélio, acreditem, eu consentiria nisso sem reticências se tivesse confiança em mim. Primeiro, o assunto é magnífico e, depois, como o disse Fânio, temos tempo à nossa disposição. Mas quem sou eu, sejamos claros, tenho em mim os recursos necessários para improvisar sobre tal questão. Os dotos estão habituados, sobretudo os gregos, a que eles coloquem questões que eles debatem quanto se quiser na mesma hora. É uma grande arte e isso requer um treinamento considerável. Por conseguinte, para explorar o que se pode dizer sobre a amizade, penso que deveriais interrogar aqueles que fazem profissão de fé desse tipo de exercícios. De minha parte, tudo o que posso fazer é vos incitar a preferir a amizade a todos os bens desta terra. Com efeito, nada se harmoniza melhor com a natureza, nada expôs a melhor os momentos, positivos ou negativos, da existência. Ponto antes de mais nada, a amizade, estou convencido, só pode existir nos homens de bem. Sobre essa noção, não me pronunciarei categoricamente, como alguns cujo raciocínio teórico é mais exigente, por certo justificadamente, mas sem grande proveito para o governo das pessoas comuns. Eles afirmam que ninguém é homem de bem certo sábio. Admitamos, mas eis que essa sabedoria, eles a definem de tal modo que nenhum mortal até hoje pode segui-la. Ora, a nossa, há necessidade que ela leve em conta o que constitui o costume e a vida corrente, não o que faz a substância dos sonhos e das aspirações. Eu jamais poderia dizer que Caio Fabrício, Mano Curio, Tibério Coruncânio, que nossos antepassados tinham como sábios, o fossem verdadeiramente, se aplicassem as normas de nossos brilhantes teóricos, que eles guardem portanto para si a definição da palavra sabedoria, com o que esta comporta de desejável e de obscuro, e nos conceda o que nossos concidadãos eram homens de bem. Mesmo a isso, infelizmente, eles não consentirão, recusarão que esse título possa ser dado a pessoas que não são sábias. Ponto em suma, decidiremos, como se diz, com o nosso bom senso primário. Todas as pessoas que, em sua conduta, em sua vida, deram prova de lealdade, de integridade, de equidade, de generosidade, que não trazem dentro de si cupidez, nem paixões, nem inconstância, e são dotadas de uma grande força de alma, como foram os homens que eu há pouco nomeava, podem todas, penso, ser contadas entre as pessoas de bem, e suas caracteriza, já que elas seguem, tanto quanto um ser humano é capaz, a natureza, que é o melhor dos guiás para viver de maneira correta. Nesse sentido, penso discernir que somos feitos para que exista entre todos os humanos algo de social, e tanto mais quanto os indivíduos têm acesso a uma proximidade mais íntima. Assim, nossos concidadãos contam mais para nós que os estrangeiros, nossos parentes próximos, mais que as outras pessoas. Entre parentes, a natureza dispôs com efeito uma espécie de amizade, mas ela não é de uma resistência a toda prova. Assim, a amizade vale mais que o parentesco. Em razão de o parentesco poder se esvaziar de toda a afeição, a amizade não. Retire-se a afeição. Não haverá mais amizade digna desse nome, mas o parentesco subsiste. Ponto a força que a amizade encerra torna-se inteiramente clara para o espírito se considerarmos o seguinte, em meio à infinita sociedade do gênero humano, que a própria natureza dispôs. Um vínculo é contraído e cerrado tão intimamente que a afeição se acha unicamente condensada entre duas pessoas, ou raramente mais que duas. Vi assim, a amizade não é senão uma unanimidade em todas as coisas, divinas e humanas, acompanhada de afeto e de benevolência. Pergunto-me se ela não seria, excetuada a sabedoria, o que o homem recebeu de melhor dos deuses imortais. Alguns amam mais as riquezas, outros a saúde, outros o poder, outros as honrarias. Muitos preferem ainda os prazeres. Essa última escolha é dos brutos, mas as escolhas precedentes são precárias e incertas. Repousam menos sobre nossas resoluções que sobre os caprichos da fortuna. Quanto aos que colocam na virtude o soberano bem, sua escolha é certamente luminosa, já que é essa mesma virtude que faz nascer a amizade e a conserva. Pois, sem virtude, não há amizade possível. Ponto tão logo definirmos a virtude a partir de nossos hábitos de vida e de pensamento, em vez de avaliá-la, como alguns dotos personagens. De acordo com o esplendor verbal, contaremos efetivamente no rol dos homens de bem aqueles que são tidos como tais. Os Paulo Emílio, Catão, Galo, Cipião, Filo. Estes últimos constituem modelos satisfatórios para a vida corrente. Portanto, não falemos mais daqueles que absolutamente jamais encontramos. Ponto sendo assim, uma amizade entre homens de bem possui tão grandes vantagens que mal posso descrevê-las. Para começar, em que pode consistir uma vida vivível? Como diz Enio, que não encontrasse um descanso na afeição partilhada com um amigo. Que há de mais agradável que ter alguém a quem se ousa contar tudo como a si mesmo. De que seria feita a graça tão intensa de nossos sucessos, sem um ser para se alegrar com eles tanto quanto nós. Em relação a nossos revezes, seriam mais difíceis de suportar sem essa pessoa, para quem eles são ainda mais penosos que para nós mesmos. Por outro lado, os outros privilégios a que as pessoas aspiram só existem em função de uma única forma de utilização. As riquezas, para serem gastas, o poder, para ser cortejado, as honrarias, para suscitarem os elogios, os prazeres, para deles se obter satisfação, a saúde, para não termos de padecer a dor e podermos contar com os recursos de nosso corpo. Quanto à amizade, ela contém uma série de possibilidades. Em qualquer direção que a gente se volte, ela está lá, prestativa, jamais excluída de alguma situação, jamais importuna, jamais embaraçosa. Por isso, nem água nem fogo, como se diz, nos são mais prestimosos que a amizade. E aqui não se trata da amizade comum ou medíocre, que no entanto proporciona igualmente satisfação e utilidade, mas da verdadeira, da perfeita, a qual me refiro, tal como existiu entre os poucos personagens citados. Pois a amizade torna mais maravilhosos os favores da vida, e mais leves, porque comunicados e partilhados, seus golpes duros. 7. Ora, se a amizade encerra todas as vantagens, e a valer, elas ultrapassa a todas, porque aureola o futuro de otimismo e não admite nem a desmoralização dos espíritos nem sua capitulação. De fato, observar um verdadeiro amigo equivale a observar uma versão exemplar de si mesmo. Os ausentes são então presentes, os indigentes são ricos, os fracos, cheios de força e, o que é mais difícil de explicar, os mortos são vivos. Na medida em que o respeito, a lembrança, o pesar de seus amigos continuam ligados a eles, de modo que a morte de uns não parece ser uma infelicidade, e a vida dos outros suscita a estima. Enfim, se afastássemos da ordem natural o relacionamento de amistosa simpatia, nenhuma casa, nenhuma cidade restariam de pé, e a agricultura não poderia subsistir. Se não se percebe claramente qual a força da amizade e da concórdia, pode-se ter uma ideia disso através das dissensões e das discórdias. Com efeito, que casa é bastante sólida, que cidade possui uma coesão suficiente para não se arriscar, pelos ódios e os desentendimentos, a ser completamente arruinada. É por aí que se pode avaliar o que há de bom na amizade. . Um sábio homem de agrigento, vírgula exprime inclusive em poemas em grego, ao que dizem, esta ideia visionária de que, fixas ou móveis, todas as coisas na natureza e em todo o universo se estruturam graças à amizade, e se desconjuntam por causa da discórdia. . O que todos os mortais, aparentemente, ao mesmo tempo compreendem e demonstram nos fatos, se sucede de alguém ajudar um amigo em perigo, seja intervindo, seja prestando-lhe socorro, quem lhe regateará felicitações entusiastas, que clamores em todo o teatro. . Recentemente, durante a nova peça de meu hóspede amigo Marco Pacúvio, era no momento em que, diante do rei que ignorava qual dos dois era Orestes, Pílades dizia que Orestes era ele, para ser executado no lugar de seu amigo. . Enquanto Orestes, em conformidade à verdade, continuava a afirmar que ele era Orestes, todos os espectadores se levantaram para aplaudir uma ficção que não teriam feito, em vossa opinião, diante de uma realidade. A própria natureza demonstrava claramente sua força, naquele instante em que homens aprovavam em outra um ato de lealdade do qual eles próprios eram incapazes. . Aí está, creio ter explicado da melhor maneira que pude minha concepção da amizade. . Se queres mais, não duvido que haveria ainda muito a dizer traço, e de interrogar os que fazem profissão de discutir sobre essas questões. . Fânio, preferimos interrogar a ti, pois com frequência questionei e escutei. Sem es prazer, admito traço a essas pessoas, mas tua maneira de explicar tem algo de diferente. . Cévola, então, que não terias dito, Fânio, se tivesses estado, da outra vez, nos jardins de Sepião, quando se discutiu sobre a república e seu funcionamento? Que defensor da justiça ele foi, face à eloquência adestrada de Filo? . Fânio, certamente era fácil, para um homem profundamente justo, defender a justiça. . Cévola, e então, não seria amizade, ela, um assunto fácil para alguém que a cultivou com tanta lealdade, constância e justiça, que isso lhe valeu seu mais belo título de glória. . Oito, Lélio, estáis querendo me coagir? Que dizer, se o fazeis pela boa causa, usais incontestavelmente a força? . Já é difícil resistir aos desejos de dois genros, mas se, por acréscimo, eles estão cheios de boas intenções, a resistência não é mais sequer justificável. . Na maioria das vezes, portanto, ao refletir sobre a amizade, tenho o hábito de voltar ao ponto que me parece fundamental. Será por fraqueza e indigência que se busca a amizade, cada um visando por sua vez, através de uma reciprocidade dos serviços, receber do outro e devolver-lhe a isto ou aquela coisa que não pode obter por seus próprios meios. . Ou seria isto apenas uma de suas manifestações? A amizade tendo principalmente uma outra origem, mais interessante e mais bela, escondida na própria natureza. Com efeito, o amor, de onde provém a palavra amizade, é no primeiro fundamento simpatia recíproca. Quanto aos favores, não é raro que sejam obtidos também de pessoas iludidas por uma aparente amizade e um desvela de circunstância. Ora, na amizade nada é fingido, nada é simulado, tudo é verdadeiro e espontâneo. . Isso tenderia a provar que a amizade se origina da natureza, parece-me, e não de indigência, que ela é uma inclinação da alma associada a um certo sentimento de amor, e não uma especulação sobre a amplitude dos benefícios que dela resultarão. . Pode-se constatar esse estado de coisas mesmo em alguns animais, que amam seus filhotes por um tempo determinado e são igualmente amados, o sentimento deles é evidente. . No homem, isso é mais evidente ainda, primeiro, porque existe uma ternura especial entre pais e filhos, impossível de destruir exceto por um crime execrável. . Depois, quando o mesmo sentimento de amor surge de um encontro fortuito com uma pessoa cujas maneiras e o caráter coincidem com os nossos, porque ela nos parece interiormente iluminada, por assim dizer, de probidade e de virtude. . Afirmo que nada é mais amável que a virtude, nada favorece tanto a afeiçoar-se, já que virtude e probidade, de certo modo, nos fazem sentir afeição mesmo por pessoas que jamais vimos. . Quem não evocaria sem uma benevolente simpatia a memória de Caio Fabrício, de Mano Cúrio, mesmo sem tê-los conhecido? . Em contrapartida, quem não odiaria Tarquínio, o soberbo, Espúrio Cássio, Espúrio Melio? . Dois chefes militares rivalizaram conosco em armas pela supremacia da Itália, Pirro e Aníbal. . A honestidade do primeiro nos impede de sentir em relação a ele demasiada animosidade. . O segundo, sua crueldade o tornará para sempre odioso a nossa cidade. . Se há tanta força no valor moral para que o amemos, seja nas pessoas que jamais vimos, seja, o que é mais impressionante, inclusive num inimigo, devemos nos espantar que o coração dos homens se comova quando lhe parece, nas pessoas com as quais pensa em atar relações íntimas, perceber virtude e retidão. . De resto, o sentimento se confirma por um benefício recebido, por uma tendência manifesta, por um convívio regular. . Coisas que, alimentando aquele primeiro movimento da alma e do amor, fazem maravilhosamente resplandecer a intensidade de uma afeição. . Mas quando se afirma que ela provém da fraqueza, baseando-se no fato de haver, na amizade, alguém que dá a um outro o que este deseja, abandona-se a origem da amizade, a abjeção e a mesquinharia total. . Faz-se dela algo nascido, por assim dizer, do constrangimento e da indigência. . Se fosse assim, todo aquele que se julgasse o mais interiormente desvalido seria o mais apto à amizade. . A realidade é a bem diferente. . Pois aquele que tem mais confiança em si, aquele que está tão bem armado de virtude e de sabedoria que não tem necessidade de ninguém e sabe que traz tudo dentro de si, este sobressai sempre na arte de ganhar amizades e de conservá-las. . Que, o africano, necessidade de mim, senhor, de jeito nenhum. . Nem eu dele, tampouco. . Mas eu admirava a força de sua personalidade. . Ele, por seu lado, talvez não julgasse ruim meu temperamento. . Ele me apreciou. . O hábito de nos ver nos fez crescer nossa simpatia recíproca. . Mas ainda que muitas vantagens importantes tenham resultado disso, certamente não foi a ambição de obtê-las que provocou nossa afeição. . Com efeito, quando somos generosos e bondosos, quando não exigimos reconhecimento, não contando com nenhum proveito próprio, tendo apenas uma vontade espontânea de ser generoso traço. . É então, penso, que convém, não movidos por uma esperança mercantil, mas convencidos de que o amor traz em si seu fruto, querer atar amizade. . Assim, estamos muito distantes das pessoas que, a exemplo dos animais, reduzem tudo à volúpia. . Isso não é surpreendente. . Como poderiam se voltar para algo de elevado, de magnífico, de divino, elas que rebaixaram toda a preocupação ao nível de uma coisa tão vil e desprezível. . Eis o que basta para eliminá-las de nossa conversação. . Mas conservemos no espírito que é a natureza que engendra o sentimento da afeição e a ternura nascida da simpatia, uma vez estabelecida a prova da lealdade. . Os que a procuram se abordam e depois se frequentam mais de perto, para se beneficiarem da presença daquele por quem começaram a se afeiçoar, e de sua personalidade, para instaurarem uma reciprocidade e uma igualdade de afetos. . Mostram-se então mais inclinados a prestar serviço que exigir retorno, e entre eles se estabelece uma nobre rivalidade. . É assim que ao mesmo tempo serão obtidas da amizade as maiores vantagens e, por esta se originar da natureza e não da fraqueza, seu crescimento será mais intenso e mais verdadeiro. . Pois, se o interesse cimentasse as amizades, a menor mudança de interesses as veríamos desfazerem-se. . Mas, assim como a natureza não poderia mudar, as verdadeiras amizades são eternas. Eis, portanto, a origem da amizade, a menos que tenhais algo a contestar. . . Não, podes prosseguir. . Lélio. . Respondo também por ele, pois minha condição de mais velho me dá esse direito. . Cévola. . Não contestarei esse ponto. . Somos todos ouvidos. . X Lélio. . Então escutai bem, meus excelentes rapazes, o que discutimos com frequência, Cipiã e eu, a propósito da amizade. . Nada é mais difícil apesar de tudo, dizia ele, que conservar intacta uma amizade até o último dia da vida. . Pois seguidamente acontece que ora os interesses, ora as sensibilidades políticas divergem. . Com frequência também o caráter dos homens se altera, ele dizia, por causa de alguns revezes, ou por causa do fardo crescente de idade. . E, a título de exemplo, traçava um paralelo com o início da vida, quando nossas mais vivas amizades da infância são seguidamente abandonadas com a toga pretesta . . . Se elas resistem, acrescentava, acabam sendo destruídas durante a adolescência por diversas rivalidades, ou pela perspectiva de um casamento, ou porque os dois amigos não são capazes de obter as mesmas oportunidades na vida. E mesmo para aqueles cuja amizade resistiu por mais tempo, ela é abalada quando intervêm rivalidades de carreira política, vírgula, a mais desastrosa das calamidades que afeta as amizades, para a maior parte dos homens. . Vendo o atrativo do lucro e, entre os melhores, da concorrência por certos postos de magistrados e pela glória, essa concorrência provoca frequentemente as mais irremediáveis desavenças entre os maiores amigos . . Outras violentas dissensões surgem, e na maioria das vezes com razão, quando se exige de um amigo algo de inconveniente, como ajudar a saciar uma paixão ou ser cúmplice de uma injustiça. . Os que se recusam o fazem com a maior honestidade, no entanto, os amigos pelos quais não se deixaram arrastar os acusam de faltar aos deveres da amizade. Ora, os que ousam pedir não importa o que um amigo atestam, por seu pedido mesmo, que nenhum escrúpulo os detença e se trata de favorecer a causa de um amigo. . Suas recriminações têm geralmente por efeito não apenas secar as afeições mais antigas, mas engendrar igualmente ódios eternos. . Tais são as múltiplas ameaças, quase fatais, que pesam sobre a amizade, para conseguir iludi-las todas. . Cipião dizia que havia sabedoria, mas também a sorte, pensava . . . Cipião coriolano contra sua pátria. Será que os amigos deviam apoiar Vercelino, ou Melho, quando armavam intrigas para serem reis? . Quando Tibério Graco maltratou a república, vimos-los ser abandonado por quinto tuberão e os amigos de sua geração. Ao contrário, Caio Blócio Cumano, um hóspede de vossa família, Cévola, quando veio rogar-me, porque eu era conselheiro oficial junto aos cônsules Lenat e Rupilho, perdoar-lhe suas atitudes, julgou desculpar-se assim, como Tiberio Graco havia feito grandes coisas, vírgula, Caio estava convencido de que devia segui-lo quaisquer que fossem seus empreendimentos, eu disse, mesmo se ele quisesse que fosse zatear fogo no templo do Capitólio, ele jamais teria desejado isso. Respondeu, mas, se o quisesse, eu teria feito. Imaginai a impriedade dessa voz criminosa, e ele havia de fato feito coisas do gênero, e mesmo outras que não confessava, não apenas subscreveu as intrigas temerárias de Tiberio Graco, mas as inspirou, não encontrou um simples companheiro, mas um instigador para suas loucuras, de modo que esse terrível desvio o levou, apavorado por uma nova comissão de inquérito, a fugir para a Ásia, lá juntou-se as forças inimigas, Mas acabou pagando suas empreitadas contra a República com um castigo severo e justo. É que não há nenhuma desculpa para as más ações, mesmo se é por amizade que agimos mal. Com efeito, como a convicção de virtude é alcoviteira da amizade, é difícil conservar essa amizade se faltamos à virtude. . Suponhamos que adotássemos como regra conceder aos amigos tudo o que eles querem, ou obter deles tudo o que queremos. Seria preciso que fôssemos de uma perfeita sabedoria para que isso não ocasionasse falta de nossa parte. Mas falamos de amigos que estão diante de nós, que vemos ou dos quais nos transmitiram a memória. Aqueles que uma vida normal nos fez conhecer, é dessa categoria que cumpre tirar nossos exemplos, e escolher aqueles que mais se aproximam da sabedoria. . Sabemos que Papo Emílio foi amigo íntimo de Lúcino, nossos pais nos contaram traço, e que eles foram duas vezes cônsules, e depois colegas durante sua censura, vírgula, ademais, as ligações que mantinham com Mano Curu e Tibério Coruncânio, eles próprios extremamente ligados, permaneceram em todas as memórias. Não é sequer imaginável suspeitar um deles tendo exigido de um amigo que quer que fosse de contrário a lealdade, a fé jurada, a república. Pois, no caso de tais personagens, de que serviria esclarecer que, mesmo se um deles tivesse pedido, ele nada teria obtido, sabendo-se que eram homens rigorosamente irreprocháveis e que é tão criminoso satisfazer quanto formular semelhante pedido. Ao passo que, na verdade, Tibério Graco foi efetivamente escorado por Caio Carbo, Caio Cato e seu irmão Caio Graco, pouco incitado na época, extremamente agressivo hoje, vírgula, doze. Em amizade, será portanto uma lei nada pedir de vergonhoso e não ceder a nenhuma súplica dessa espécie. É uma desculpa escandalosa, com efeito, inteiramente inadmissível, pretender que, embora prejudicando o Estado por más ações, defendeu-se a causa de um amigo. Isso se aplica particularmente a nós. Prezados Fânio e Cévola, ocupamos uma posição tal que nosso dever é prever de longe os acontecimentos que farão o destino da república. Ela já se desviou um bocado da direção e do percurso traçados por nossos ancestrais. Ponto Tibério Graco tentou ocupar o lugar de rei, vírgula, ou melhor, realmente reinou durante alguns meses. Havia o povo romano alguma vez ouvido ou visto semelhante coisa? Após sua morte, não posso falar sem lágrimas daquilo que seus fiéis e seus próximos fizeram a Públio Cipião, vírgula. Quanto a Carbo, nós o suportamos como podemos, por causa da execução recente de Tibério Graco. Mas o que esperar do tribunato de Caio Graco? Os presságios não são bons. A coisa volta a rastejar, se ramifica, e na encosta do desastre, quando tomou o impulso, arrebata tudo. Já vistes, no que se refere ao modo de votar, que danos provocaram, há dois anos de intervalo, as leis Gabinir e Cássia, vírgula. Parece-me já ver o povo dissociado do Senado, o arbítrio e da populaça decidir sobre as mais graves questões. Pois é mais fácil aprender a agitar as multidões de todas as maneiras do que resistir a elas. Ponto porque falei disso? Porque, sem amigos, ninguém empreenderia tais coisas. Eis, portanto, a lição a tirar para as pessoas honestas. Se a sorte as fez que contra a vontade numa amizade desse tipo, elas não devem se considerar manietadas a ponto de não ousarem de solidarizar-se de amigos que agem mal em alguma questão importante. Quanto aos indivíduos culpados de malversações, cumpre instaurar para eles um castigo, que não deverá ser menor para os seguidores que para os instigadores de crimes contra a pátria. Quem foi mais ilustre na Grécia é que Temistocles. Quem, mais poderoso, general dos exércitos, ele havia livrado a Grécia da escravidão por ocasião da guerra contra os persas. Mas, forçado ao exílio pelo ciúme de seus inimigos, ele não suportou a injustiça de sua ingrata pátria, como deveria ter feito. Fez o que Coriolano fizera entre nós vinte anos antes. Mas eles não encontraram ninguém para ajudá-los contra a sua pátria. É por isso que ambos escolheram dar-se à morte, vírgula. Uma associação de pessoas sem fé nem lei não poderia, portanto, se abrigar sob a escusa da amizade. Devemos antes nos vingar dela por todos os suplícios possíveis, a fim de que ninguém se julgue autorizado a seguir cegamente um amigo. Sobretudo quando este põe sua pátria a ferro e fogo. Aliás, ao observar como andam as coisas, pergunto-me se não é isso que nos espreita num futuro próximo, vírgula. Ora, o futuro da república após minha morte não me preocupa menos. A mim, que sua evolução presente. 13. Essa é, portanto, a primeira lei que se deve instaurar em amizade. Não pedir a nossos amigos se não coisas honestas. Não prestar a nossos amigos se não serviços honestos. Sem sequer esperar que nulos peçam. Permanecer sempre confiante. Banir hesitação. Ousar dar um conselho em total liberdade. No domínio da amizade, é preciso que predomine a autoridade dos amigos mais avisados. E que essa influência se aplique em acautelar os outros. Não só com franqueza mas com suficiente energia. Se a situação o exigir, para que o conselho seja posto em prática. Ponto notemos que alguns personagens, considerados, conforme o que deixei dito, como sábios na Grécia, propuseram teorias a meu ver bastante estranhas. Mas não há nada que esses homens não saibam desenvolver através de argúcias. Para uns, todo o leque de amizades um tanto vasto deve ser evitado, a fim de não precisarmos, estando sós, nos apiquentar com um monte de pessoas. Nossos próprios problemas já são o bastante. E mais do que o bastante, implicar-se demais nos dos outros só pode ser ruim. O mais judicioso é deixar, tanto quanto possível, a rédea no pescoço de nossas amizades, de modo a poder, a nosso critério, apertá-la forte ou soltá-la. Para ser feliz, o principal, com efeito, é a tranquilidade, que um espírito não pode gozar se está, sozinho, preocupado com uma multidão de pessoas. Ponto mas outros sustentam teses muito mais indignas. Aludir brevemente a isso há pouco, seria por necessidade de assistência e de proteção, e não de simpatia e de afeição, que se busca amizade. Segundo esse princípio, é na medida em que alguém possui menos solidez e menos forças viris que mais buscará amizade. É o que explicaria por que as frágeis mulheres buscam mais a proteção da amizade que os homens, e os infelizes, mais que os reputados felizes. Ponto bela sabedoria. Essa, dir-se-ia que eles retiram o sol do mundo, os que retiram a amizade da vida, quando nada de melhor, nada de mais agradável recebemos dos deuses imortais. De fato, que tranquilidade é essa, aparentemente sedutora, mas que, pensando bem, deve ser rejeitada em muitos casos. Sem contar que não é muito nobre recusar seu apoio a um empreendimento ou a uma ação honestos, somente para evitar complicações, nem desinteressar-se após ter começado a apoiá-los. E se fugimos das preocupações, temos que fugir também da virtude, que implica necessariamente sua parte de preocupação porque ela despreza e detesta tudo que lhe é contrário. Assim a bondade detesta a malícia, a temperança, a paixão, a coragem, a covardia. Por isso vê-se que a injustiça faz padecer sobretudo os justos, a covardia os fortes, a infame as pessoas honestas. Em suma, o característico de um espírito bem constituído é alegrar-se com o que é bom e padecer com o contrário. Ponto desse ponto de vista, se a dor aflige a alma do sábio, e muito certamente é o que se passa, a menos que toda humanidade esteja erradicada de sua alma traço. Que razão justificaria eliminar-se completamente de nossa vida a amizade, pelo único motivo de que ela nos impõe alguns desagrados? Qual seria a diferença, uma vez suprimida da alma a emoção? Não digo entre um animal e um homem, mas entre um homem e um tronco de árvore, ou uma pedra, ou qualquer outra coisa do mesmo gênero. Fechamos portanto nossos ouvidos aos discursos dos indivíduos que gostariam que a virtude fosse dura e como o que de ferro, quando em muitos casos, entre os quais a amizade, ela é eterna e condescendente, dilatando-se, diríamos, para acolher a felicidade de um amigo, contraindo-se para fazer o frente às suas dificuldades. Vista sob esse ângulo, a ansiedade que frequentemente somos levados a sentir por um amigo não é capaz de expulsar a amizade de nossa vida, como tampouco iremos repudiar as virtudes porque elas ocasionam não poucas preocupações e desagrados. 14. Pelo fato de haver amizade, como eu disse mais acima, a afeição, se transparece algum indício de virtude ao qual uma alma similar pode se ligar e se associar, não deixa, quando isso acontece, de se levantar como o sol. 15. Ponto que há de mais absurdo do que ser atraído por vaidades como a honraria, a glória, a edificação de monumentos, a vestimenta e o culto do corpo, e não sê-lo por uma alma ornada de virtude, que saberia amar ou, melhor dizendo, dar amor por amor. Nada oferece mais satisfação, com efeito, do que ser recompensado por sua cortesia. Nada é mais sedutor do que trocar alternadamente atenções e bons serviços. . Se acrescentarmos ainda, e temos o direito de fazê-lo, que nada tem tanta força de sedução e de atração quanto a semelhança que conduz à amizade, seguramente nos concederão ser verdadeiro que os homens de bem amam os homens de bem e se associam a eles, como se estivessem ligados pelo parentesco e pela natureza. Nada é mais ávido de seu semelhante nem mais rapace que a natureza. Partindo daí, prezados Fânio e Cévola, para mim é evidente que se constata uma simpatia quase inevitável dos bons entre si, que é o princípio da amizade instaurado pela natureza. Mas essa mesma bondade se estende também ao conjunto das pessoas. Com efeito, a virtude não é inumana, nem avara, nem orgulhosa. Tem mesmo por hábito proteger povos inteiros e agir da melhor maneira por seus interesses. O que seguramente não faria se lhe repugnasse amar as pessoas. . Parece-me, por outro lado, que os que atribuem às amizades motivações baixamente utilitárias esquemoteam, assim fazendo, o mais amável núcleo da amizade. Pois não é tanto os serviços prestados por um amigo, mas a afeição desse amigo, em si, que dá prazer. O que um amigo nos oferece só nos faz felizes na medida em que é oferecido com afeição. E a indigência está longe de levar a cultivar a amizade. Se pensarmos que os indivíduos que menos precisam de outrem, no plano dos recursos, das riquezas, da virtude principalmente, no qual reside o principal amparo, são os mais generosos e os mais obsequiosos. De resto, não sei se é uma coisa boa nossos amigos jamais sentirem falta de algo. Com efeito, em que domínio nosso interesse mútuo teria podido se manifestar, se jamais esse peão tivesse a necessidade de um conselho ou de algum serviço de minha parte, seja na vida civil ou no exército. Assim, não foi a amizade que decorreu da utilidade, mas a utilidade que decorreu da amizade. 15. Preservaremos-nos portanto de escutar homens afeitos aos prazeres, vírgula, quando dissertam sobre a amizade sem ter sobre o assunto conhecimentos práticos nem teóricos. Quem, de fato, sustentaria, diante dos deuses e dos homens, que sonha não amar ninguém e não ser amado por ninguém, apenas para se ver submerso em todas as riquezas e para viver na opulência absoluta? Eis aí a existência dos tiranos, indiscutivelmente, na qual não há nenhuma sinceridade, nenhuma ternura, nenhuma afeição duradoura em que se possa confiar. Tudo nela é sempre suspeito e alarmante. Não há lugar para amizade. Ponto sim, quem amaria uma pessoa que ele teme ou uma pessoa que ele julga temê-lo? Muitos, no entanto, se mostram obsequiosos em torno dessas pessoas, por hipocrisia, enquanto as coisas duram. Mas se porventura, como acontece comumente, elas caem. Então descobre-se o quanto eram desprovidas de amigos. É o que Tarquínio, dizem, teria observado durante seu exílio. Ele teria descoberto nesse momento quem era leal ou desleal entre seus amigos, pelo fato de não mais poder, em sua situação, retribuir nem a uns nem a outros. Ponto parece-me surpreendente de resto, considerando sua soberba e seu caráter odioso, que ele tenha podido ter um amigo qualquer. Seja como for, assim como o caráter do personagem que acabo de evocar dificilmente lhe permitiu fazer verdadeiros amigos, o poder de que dispõem muitos homens poderosos é incompatível com toda amizade fiel. É que a fortuna não apenas é cega, mas sobretudo torna cegos, na maior parte do tempo, os que ela favorece. Eles tombam facilmente na arrogância e na fatuidade. E nada poderia ser mais insuportável que um imbecil feliz. Assim, podemos ver pessoas, até então de um convívio agradável, se metamorfosearem, sob o efeito do comando, do poder, do êxito nos negócios. Eilos a desdenhar suas antigas amizades para cultivar novas. Ponto mas que há de mais estúpido, quando se dispõe de riquezas, facilidades, consideração, que oferecer-se tudo o que o dinheiro pode proporcionar, cavalos, domésticos, roupas luxuosas, baixela preciosa, e não fazer amigos, que são, como eu disse, o melhor e mais belo ornamento da vida. Pois, ao se oferecerem todos esses bens materiais, não sabem quem tirará proveito deles, nem para quem trabalham tanto. Qualquer desses bens materiais será de quem souber apoderar-se deles à força. Enquanto na amizade cada um conserva um direito de propriedade firme e inalienável. De sorte que, se nos restam os bens materiais, que são mais ou menos dons da fortuna, uma vida abandonada e desertada pelos amigos não pode ter um aspecto muito risonho. Mas é o bastante sobre esse ponto, XVI. Todavia, há também em amizade limites, e quase fronteiras, a instaurar para a afeição. Sobre essa questão, vejo apresentarem-se três teses diferentes, nenhuma das quais me satisfaz. Para uma, devemos sentir em relação a um amigo o mesmo sentimento que em relação a nós mesmos. Para outra, nossa bondade para com os amigos deve corresponder à sua bondade para conosco, segundo uma estrita e simétrica reciprocidade, para a terceira, a estima que cada um faz de se dita estima que seus amigos devem fazer dele. Ponto não subscrevo nenhuma dessas três máximas inteiramente. A primeira já não é verdadeira, quando diz que devemos agir em relação aos amigos como faríamos em relação a nós mesmos. Quantas vezes, com efeito, fazemos por nossos amigos coisas que jamais faríamos para nós mesmos. recorrer a um personagem indigno, suplicar, ou então atacar violentamente alguém e invectivá-lo com excessiva paixão. Tudo aquilo que, em relação a nossos próprios assuntos, não seria muito honroso. Torna-se inteiramente nobre quando se faz por amigos, e a muitos domínios nos quais frequentemente homens de bem concentrem em perder ou em não obter certas vantagens, a fim de que sejam seus amigos, ao invés deles próprios, os beneficiados. Ponto há também a outra máxima, que define a amizade por uma equivalência de serviços e de atenções recíprocos. É votar a amizade a uma contabilidade demasiado vulgar, demasiado mesquinha, sim, querer essa paridade rigorosa entre o que se dá e o que se recebe. A amizade verdadeira parece-me ser mais rica e mais desinteressada. Ela não fica, severa, a controlar se está dando mais do que recebeu. E, para dizer tudo, não se deve temer que um de nossos benefícios se perca, que uma de nossas proposições seja deixada de lado, em amizade, jamais se carrega em excesso o prato da balança. Ponto quanto a terceira máxima, a estima que cada um faz de se dita estima que os amigos devem fazer dele, é realmente a pior das definições. Não é raro, com efeito, em algumas pessoas, que o moral esteja muito baixo, ou que a esperança de uma melhora de sua existência seja muito pequena. Não cabe, portanto, a um amigo manter com uma pessoa a mesma relação que mantém consigo mesmo. Ele deverá antes esforçar-se por elevar o moral de seu amigo, conseguindo aos poucos insuflar-lhe otimismo e pensamentos positivos. Percebe-se que uma nova definição da amizade verdadeira resta por estabelecer. Voltarei a isso assim que tiver exposto aquela que Cipião mais costumava reprovar. Segundo ele, não se podia encontrar frase mais hostil à amizade que a do personagem que dizia. Importa amar como se o futuro nos reservasse odiar. Ele não podia realmente acreditar que, como se pensa, Bias dissera isso. Ele que é reputado ser um dos sete sábios. Essa máxima provinha de alguém infame, ambicioso, que reduzia tudo à preocupação com seu próprio poder. Como poderíamos ser amigos de alguém que imaginamos capaz de tornar-se inimigo? Mas ainda, teríamos que desejar e esperar que o amigo cometesse faltas o mais seguidamente possível. Que assim se expusesse a todo momento à reprovação. Inversamente, os atos de retidão e os privilégios dos amigos inspirariam necessariamente ansiedade, sofrimento, ciúme. Ponto por isso tal regra de conduta, não importa quem tenha sido seu inventor, serve apenas para destruir a amizade. A regra que caberia antes ensinar é escolher o leque de nossas amizades com bastante cuidado para jamais começarmos a amar alguém que corremos o risco de um dia odiar. Ademais, se ocorresse de não termos sido muito felizes na escolha de nossas afeições, Cipião pensava que deveríamos suportá-la, e não prepararmos-nos para tempos de inimizades. 17. Eis portanto os limites a respeitar. Em minha opinião, se os costumes dos amigos forem bem civilizados, eles instaurarão entre si uma comunhão em todas as coisas, ambições, projetos, sem nenhuma exceção. Além disso, se eventualmente precisarmos assistir amigos em projetos não muito convenientes, nos quais estão em jogo sua pessoa ou sua reputação, permitir-nos-emos um desvio de conduta, contanto não fira gravemente a honra. Com efeito, até certo ponto, há concessões que podem ser feitas à amizade sem ser preciso renunciar à nossa reputação, ou sem perder de vista que a simpatia dos cidadãos, no domínio político, não é uma arma a subestimar. O fato de ser ignóbio buscá-la através de adulações e demagogia não implica de maneira nenhuma que a virtude, que suscita também a afeição, deva ser rejeitada. Ponto ora, retorno com frequência a Cipião, cujas conversas giravam sempre em torno da amizade e traço. Ele se queixava de que os homens se empenham mais em todas as outras atividades. Cada um sabe dizer quantas cabras e carneiros possui, mas não quantos amigos. Quando as pessoas adquirem esses animais, fazem-no com o maior cuidado, enquanto na escolha de seus amigos são negligentes e não sabem em que tipo de sinais, de marcas, se quiserem, irão confiar para reconhecer os que seriam capazes de amizade. Nesse sentido, são as pessoas seguras, estáveis, constantes que devemos escolher. Uma espécie é muito rara. Ora, é difícil julgá-las corretamente sem a prova dos fatos. E justamente essa prova só pode realizar-se dentro da própria amizade. De sorte que a amizade precede o julgamento e suprime toda a possibilidade de colocação à prova. Ponto alguém ponderado, portanto, saberá conter, como por uma trela, o impulso espontâneo de sua simpatia, com o qual se comportará da mesma forma que com cavalos a serem testados. Assim, na perspectiva de uma amizade, sondar-se-á primeiro de algum modo o caráter dos amigos. Há alguns que, em muitos casos, por um pouco de dinheiro deixam transparecer sua volubilidade. Já outros, que uma pequena quantia não pode abalar, cedem diante de uma grande. É verdade que descobrimos aqueles que consideram sordido preferir o dinheiro à amizade, mas onde encontraremos os que não fazem passar as honrarias, as magistraturas, os comandos militares, o poder, o prestígio à frente da amizade. E que, nos momentos em que tais privilégios se medem com as exigências da amizade, preferem de longe esta última. A natureza, com efeito, é frouxa quando lhe é preciso desprezar o poder, mesmo se obtiveram com prejuízo de uma amizade. Os homens pensam que sua responsabilidade será justificada, por não ter sido sem um motivo de importância capital que faltaram à amizade. E isso explica por que é tão difícil encontrar verdadeiras amizades entre os que se preocupam com as honrarias e os assuntos públicos. Onde se descobriria alguém que pusesse a glória de um amigo antes da sua? Onde, e nem me refiro a todo o sofrimento, a toda a dificuldade que sentimos, na maioria das vezes, em compartilhar as infelicidades dos outros. Não é fácil encontrar pessoas que concordem com isso. No entanto, o poeta Eno disse muito justamente, o amigo certo se vê nos dias incertos. Resta que duas coisas demonstram aqui, na maioria das pessoas, a inconstância e a fraqueza de caráter. Quando tudo vai bem elas não levam isso em conta. Quando tudo vai mal elas desertam. Por conseguinte, aquele que nos dois casos se mostrar profundo, constante, estável na amizade, é um homem que devemos considerar como de uma essência raríssima, quase divina. 18. No entanto, essa estabilidade, essa constância são uma confirmação daquilo que buscamos na amizade, a lealdade. Com efeito, nada é estável no que é desleal. Para nosso igual, devemos escolher também uma pessoa franca, afável, com quem podemos nos entender, isto é, que reage às coisas da mesma maneira que nós. Tudo isso está relacionado à fidelidade. Não pode haver de fato lealdade num entendimento complicado e tortuoso e, afirmo, aquele que não reage às mesmas coisas, cujo temperamento não está em harmonia com o nosso, não poderia se mostrar nem fiel nem estável. Acrescentemos que ele não deve ser daqueles que tem prazer em lançar acusações ou em acreditar nas que se apresentam. Todos esses traços estão relacionados àquela constância sobre a qual reflito há muito tempo. Assim, se verifico o que eu disse no começo, só pode existir amizade entre homens de bem. Com efeito, é próprio do homem de bem, que nos é lícito chamar então um sábio, a ter-se, em amizade, a estas duas regras de conduta. Primeiro, nunca admitir o que é fingido ou simulado, pois é mais honesto odiar abertamente que dissimular, sob uma face hipócrita, seu sentimento. O seguir, não se contentar em rechaçar as acusações feitas por alguém, mas preservar-se a si mesmo de uma suspeita que leve a imaginar constantemente que o amigo teria algo de reprovável. Ponto. Acrescentemos a isso uma certa afabilidade na conversação e nas maneiras, com a qual não se deve esquecer de condimentar a amizade. Se a austeridade e o rigor em tudo tem nobreza, a amizade deve no entanto ser mais distendida, mais espontânea, mais agradável, e mais inclinada. De maneira geral, a amenidade é o convívio. 19. Nesse domínio, porém, coloca-se um problema um pouco delicado. 20. Não se deveria, em alguns casos, dar prioridade a amigos recentes, dignos dessa amizade, sobre os antigos, como temos o costume de dar prioridade aos cavalos novos sobre os velhos. Hesitação indigna de um homem, pois não se pode admitir, como fazemos noutros domínios, saciedade na amizade, a mais antiga, como os vinhos que suportam o envelhecimento, deve ser a melhor. E se diz a verdade quando se diz que é preciso ter comido muito sal juntos antes de cumprir nossos deveres de amizade. Ponto é que se os novos relacionamentos, como plantas que nos fazem esperar que amadurecerão o fruto desejado, evidentemente não devem ser rejeitados. Há todavia que conservar a antiguidade e seu lugar. Com efeito, há uma força muito profunda na antiguidade e no hábito. Mesmo no caso de um cavalo, para retomar a comparação, ninguém deixará de montar, se nada o impede, com mais gosto aquele ao qual está habituado do que um novo animal que jamais fez trabalhar. Essa questão do hábito, aliás, não vale apenas para o reino animal, mas igualmente para as coisas inanimadas, como a predileção que sentimos por certos lugares, mesmo montuosos e eriçados de florestas, onde residimos mais tempo que noutras partes. Ponto é, no entanto, da maior importância em amizade apagar a diferença de nível social com o inferior. Pois às vezes há personalidades excepcionais, como era cipião dentro, digamos, de nosso círculo. Ora, jamais, seja com filo, com rupilho, ou com múmio, ele se colocou acima, nem com nenhum de seus amigos de uma posição social inferior. Assim, com seu irmão quinto máximo, personagem notável mas que não se lhe equiparava, e que lhe era mais avançado em idade, cipião comportava-se como diante de um superior, e queria que através dele pudesse se realçar a imagem de todos os familiares. Ponto maneira de agir que os homens em seu conjunto deveriam imitar, se acaso adquiriram alguma superioridade por sua virtude, seu gênio, sua fortuna, compartilhando tudo isso com os familiares e os íntimos, ou, se seus pais são humildes de nascimento, se têm parentes pouco brilhantes pelo espírito ou a fortuna, elevando seu nível de recursos e obtendo-lhes honrarias e dignidades. Há exemplo daqueles personagens das peças de teatro que, por algum tempo, conheceram a servidão, na ignorância de seu sangue e da nobreza de sua origem, mas que, uma vez descobertos e restabelecidos em sua filiação real ou divina, não deixam de conservar sua alfeição pelos pastores que haviam tomado por seus pais durante muitos anos. Comportamento que, obviamente, com mais razão ainda, se impõe em relação aos pais autênticos e incontestáveis, é que o benefício obtido do talento, da virtude e de toda espécie de excelência culmina quando a eles são associadas as pessoas de nosso meio. 20. Assim, os que detêm uma superioridade na rede das amizades e alianças devem saber se colocar no mesmo plano que os menos brilhantes. Do mesmo modo, os mais modestos não devem se queixar de serem superados por seus amigos, seja em gênio, em fortuna ou em indignidade. A maioria deles tem sempre uma reclamação ou uma queixa a fazer, e tanto mais acerbas se julgam ser lícito fazer valer algum serviço prestado por obsequio, por amizade, e ao preço de um certo esforço. Odiosa espécie, na verdade, a das pessoas que vos lançam no rosto seus serviços, que compete a quem deles se beneficiou lembrar-se espontaneamente, e não a quem os propós lembrar constantemente. Ponto deste modo, os que têm uma posição destacada não devem se contentar em torná-la menos visível na amizade, devem também de algum modo elevar a posição dos mais modestos. Há com efeito pessoas que tornam as amizades difíceis, pelo fato de se julgarem desprezadas, semelhante coisa geralmente só ocorre aos que, eles próprios, se consideram desprezíveis, e há que empenhar-se em tirar-lhes tal opinião do espírito por palavras, mas sobretudo por atos. Ponto quanto a isso, para começar, não prometeremos mais do que podemos realizar, nem o que a pessoa que afeiçoamos e queremos ajudar não poderá enfrentar. Com efeito, mesmo para alguém iminente, é impossível elevar todos os seus parentes às dignidades supremas, se Cipião pôde obter o consulado para Públio Rupilho, para seu irmão Lúcio ele não conseguiu. Mesmo supondo que se pudesse oferecer tudo o que se quer a alguém, é preciso no entanto verificar se o outro é capaz. Ponto como regra geral, só se julgarão as amizades quando elas já tiverem sido fortalecidas e confirmadas, tanto pela evolução do caráter quanto pelas épocas da vida. E não é porque, na juventude, as pessoas se frequentaram na caça ou no jogo de pela que devem se considerar inseparáveis daqueles que amaram, no tempo em que compartilhavam a mesma paixão. Se fosse assim, caberia às amas de leite e aos preceptores, por direito de antiguidade, reclamar a maior parcela de afeição, longe de mim o pensamento de que devamos negligenciá-los. Mas não é deste modo que as coisas se passam. Aliás, as amizades não poderiam permanecer estáveis, pois as diferenças entre os temperamentos acarretam interesses diferentes, cuja divergência desfaz as amizades, que outra razão haveria para o fato de as pessoas de bem não poderem ser amigas de pessoas desonestas, nem estas amigas daquelas, senão que houve entre elas o desvio de temperamentos e de gostos mais considerável que pode haver. Ponto pode-se também colocar justamente como princípio, nas amizades, que uma afeição imoderada, como acontece muito seguidamente, não deve frear amigos a caminho de grandes conquistas. Assim, em retorno ao teatro, Neoptolemo não teria tomado Troia se houvesse consentido, por ter sido educado na casa de seu avô Lecomides, em ceder as abundantes lágrimas do velho que queria impedi-lo de prosseguir seu caminho. E é frequente sobreviver em importantes acontecimentos que levam a afastar-se dos amigos. Quem deseja evitar isso porque é um risco de lhe ser difícil suportar os lamentos, tem uma natureza fraca, frouxa e, precisamente por essa razão, encontra-se numa situação inteiramente falsa no plano da amizade. Ponto aliás, em todas as coisas, é preciso levar em conta tanto o que se exige de um amigo quanto o que se admite dever lhe conceder. XXI é inclusive um gênero de flagelo que exige às vezes romper amizades, pois nossa conversa doravante irá passar das ligações íntimas entre sábios para as amizades vulgares. Com frequência, inesperadamente, alguns graves defeitos de amigos se manifestam, seja em relação a seus próprios amigos, seja em relação a outras pessoas, e infelizmente é sobre os amigos que recai a desonra. As amizades desse tipo, convém deixá-las se afrouxarem até o desaparecimento completo, pois, como o Vicatão dizer, elas devem antes ser descozidas que rasgadas, a menos que um escândalo absolutamente intolerável surja, a ponto de não mais se poder fazer algo incorreto e razoável para evitar que se produzam imediatamente conflito e ruptura. Mas se ocorrerem certas mudanças de caráter ou de gostos, como é comum acontecer, ou divergências de partidos no seio da república, deveremos cuidar para não dar a impressão de que, com o fim da amizade, é um ódio que começa. Nada é mais vergonhoso do que fazer a guerra a alguém com quem se viveu numa estreita afeição. Cipião, como sabeis, abandonou, em meu favor, sua amizade com Quinto Pompeio, e foram divergências no seio da república que o afastaram de nosso colega Metelo. Em ambos os casos, ele agiu com uma autoridade ponderada e uma distância moral que não deram margem a nenhum rancor. Ponto resulta disso que a primeira das coisas a fazer é evitar os conflitos entre amigos. Se tal coisa acontecer, que a amizade pareça ter se extinguido naturalmente, em vez de ter sido sufocada, cumpre de fato zelar, sobretudo, para que a amizade não se transforme num ódio funesto, engendrando discussões, insultos, acusações injuriosas. Se apesar de tudo isso ocorrer, dentro dos limites do tolerável, é claro o traço, será preciso, a guisa de homenagem à antiga amizade, demonstrar resignação, e assim a falta recairá sobre quem profere calúnias e não sobre quem as sofre. De qualquer maneira, face a todos os ultrajes e prejuízos desse gênero, a única precaução e medida de previdência consiste em não se apressar em amar, sobretudo pessoas que não são dignas disso. Ponto são dignos de amizade aqueles que têm dentro disso uma qualidade intrínseca que os faz amar. Espécie é evidentemente rara, como tudo o que é excelente e raro, nada mais difícil de descobrir que o que é, em sua categoria, perfeito em todos os aspectos. Mas a maioria das pessoas, entre as coisas humanas, não dão nenhum valor às que se acompanham de um proveito essencial, e entre seus amigos amam sobretudo, a exemplo de seus animais, aqueles dos quais esperam tirar o máximo de benefícios. Ponto assim, elas se privam daquela amizade, a mais bela e a mais autenticamente natural, a qual aspiramos por ela mesma e por causa dela mesma, porque não possuem dentro de si o arquétipo do que é a realidade da amizade, sua qualidade e sua grandeza. Com efeito, cada um ama a sua própria pessoa, não para receber de seus dividendos dessa afeição, mas porque sua pessoa em se lhe acara. Se não transpusermos isso ao semelhante no domínio da amizade, jamais descobriremos um verdadeiro amigo, o qual é para nós como um outro nós mesmos. Ponto se verificamos, entre as aves, os peixes, os animais dos campos, domésticos, selvagens, primeiro que eles amam a si mesmos, sentimento que, evidentemente, nasce junto com todo ser animado, a seguir que buscam e desejam seres animados da mesma espécie aos quais se ligarem. E que fazem isso com manifestações de desejo e de amor bastante próximas às dos humanos, como é que a natureza não levaria ainda mais um homem a amar a si mesmo, e a buscar um outro homem cujo espírito se mesclaria ao seu de maneira tão íntima que os dois seriam quase um só. 22. Mas a maioria das pessoas, por ausência de discernimento, para não dizer por impudência, querem ter um amigo tal como não saberiam ser elas próprias, gostariam de receber de seus amigos o que não lhes dão. Convém, preliminarmente, sermos nós mesmos homens de bem, antes de buscarmos alguém semelhante a nós. Entre homens assim, a estabilidade na amizade, da qual falamos já há um bom tempo, poderá se consolidar contanto que, por um lado, os homens unidos pela afeição controlem suas paixões, enquanto os outros são subjugados por elas, e, por outro, se comprasam na equidade e na justiça, se apoiem mutuamente em tudo. Nada exige um do outro a não ser honestidade e retidão, e não apenas se frequentem e se amem, mas se respeitem. Pois a amizade carece de seu maior ornamento quando falta o respeito. Ponto é portanto um erro pernicioso de certas pessoas imaginar que em amizade a porta está aberta a todos os abusos e a todos os atos indignos. A amizade nos foi dada pela natureza como auxiliar de nossas virtudes, não como cúmplice de nossos vícios, a fim de que a virtude, não podendo alcançar sozinho o soberano bem, o alcançar se ligada e apoiada à virtude de outrem. Se portanto, entre as pessoas, tal comunidade existe, existiu ou existirá, sua associação deve ser considerada como o melhor e o mais ditoso caminho rumo à perfeição natural. Ponto em tal círculo de amizade. Afirmo, acham-se todos os bens que os homens julgam ser necessário buscar, consideração, glória, tranquilidade de espírito e alegria. De modo que, quando esse círculo existe, a vida é feliz, e sem ele não poderia sê-lo. E como aí se encontra o melhor e o mais importante, se quisermos alcançá-lo temos de dedicar todos os nossos cuidados à virtude. Sem ela, não obteremos nem amizade nem qualquer desses bens dignos de ser cobiçados. Aqueles que, tendo negligenciado a virtude, imaginam ter amigos, percebem que se enganaram tão logo uma grave dificuldade os obriga a colocar seus supostos amigos à prova. Ponto por todas essas razões, e cabe repeti-lo várias vezes traço, é quando se pode julgar que convém ligar-se, e não julgar após ter-se ligado. Aliás, em muitos casos a negligência nos pune, sobretudo quando se trata de escolher e de ligar-se a amigos. Com efeito, tomamos nossas decisões demasiado tarde e agimos inoportunamente, apesar da advertência de um velho provérbio, vírgula. Pois, implicados por diversos lados num tecido de relações cotidianas e profissionais. É repentinamente, tropeçando em algum aborrecimento, que rompemos, em pleno curso, nossas amizades. 23. Tamanho descuído em relação a uma coisa absolutamente necessária merece uma reprovação severa. A amizade, com efeito, é a única dentre as questões humanos cuja utilidade é unanimemente reconhecida por todos. A despeito disso muitos desprezam a própria virtude, dizendo que ela é apenas poeira nos olhos de ostentação. Muitos olham a riqueza de cima e, contentes com pouco, encontram satisfação numa alimentação e num bem-estar de uma sobriedade refinada. Quantas honrarias, pelas quais alguns ardem de cobiça. Quantos as desdenham, a ponto de julgarem que não há nada mais vão, nada mais inconsistente. O mesmo em relação ao resto. O que se afigura é uns admirável. Aos olhos de muitos outros não vale nada. Sobre a amizade, em troca, as pessoas todas têm um único e mesmo sentimento. Os que se consagraram à política e os que se dedicam ao conhecimento e à ciência. Os que administram tranquilamente seus negócios e os que se entregaram por inteiro aos prazeres. Sem amizade a vida não é nada, pelo menos se quisermos, de um jeito ou de outro, viver como homens. Ponto pois a amizade se insinua, não sei como, em todas as existências e não admite nenhuma concepção de vida onde ela não entraria. Melhor ainda, imaginemos alguém de uma natureza tão rude e selvagem que deteste e evite o comércio dos homens. Como foi o caso de um certo Timon em Atenas. Ao que consta, mesmo tal indivíduo não saberia resistir à necessidade de buscar alguém junto ao qual expelir a bilis de sua amargura. Compreenderíamos melhor ainda se porventura um Deus nos tirasse da multidão dos homens. Nos pusesse num lugar solitário e lá, embora nos fornecendo com fartura tudo o que a natureza pode desejar. Nos privasse de toda possibilidade de rever humanos. Quem teria a alma suficientemente temperada para suportar esse gênero de vida. E para evitar que a solidão retirasse de seus prazeres todo o seu sabor. Ponto assim. É verdade o que o filósofo grego Arquitas de Tarento, creio, tinha o hábito de dizer. E que ouvi de nossos avós, que por sua vez o ouviram dos seus. Suponhamos que alguém suba ao céu e lá penetre com olhar a natureza do mundo e o esplendor dos astros. Ele achará desagradável esse maravilhamento com o qual se encantaria se não tivesse alguém a quem contá-lo. Assim, a natureza não é humil que é solitário e se apoia sempre numa espécie de tutor. Porque na mais profunda amizade se acha também a mais profunda doçura. 24 horas, apesar da natureza nos transmitir por tantos sinais do que ela quer, busca e deseja. Fazemos ouvidos moucos. Não sei porquê. E as advertências que ela nos prodigalize escapam a nosso entendimento. Certamente, servimo-nos da amizade de numerosas e diversas formas. De modo que resultam outros tantos motivos de suspeitas e de vexações que compete ao sábio. Seja evitar, seja abrandar, seja suportar. Em todo caso, há uma forma de suscetibilidade a corrigir, em amizade, para conservar-lhe ao mesmo tempo sua utilidade e sua confiabilidade. Com frequência somos obrigados a fazer aos amigos advertências, e até mesmo repreensões, e cumpre que o amigo em questão as aceite, quando forem feitas numa boa intenção. Ponto entretanto, sem que eu compreenda bem a razão, o que disse um de meus amigos em Andréa, vírgula tem fundamento. A complacência engendra os amigos, a verdade o ódio, funesta a verdade, pois faz nascer o ódio que é o veneno da amizade. Mas complacência mais funesta ainda, porque, ao tolerar as faltas, deixa o amigo deslizar em direção ao obismo. Todavia, mais culpado é aquele que, não contente de desdenhar a verdade, deixa a complacência levá-lo a atos indignos. Em tudo isso, portanto, deve-se ponderar, procurando evitar tanto ser categórico na advertência quanto injurioso na repreensão. Mas que essa complacência, não relutamos em empregar a palavra de Terence o traço repouse sobre a corteza e rejeite a adulação. Auxiliar dos vícios, que não é digna de um amigo como tampouco de um homem livre. Uma coisa é viver com um tirano, outra com um amigo. Ponto quanto aqueles cujos ouvidos se fecharam tanto a verdade que são incapazes de ouvi-la pela boca de um amigo. Pode-se desesperar de sua salvação. A esse é respeito. Catão, como sempre, disse uma frase famosa. Às vezes é mais compensador ter que lidar com rudes inimigos que com certos amigos, aparentemente melífolos, com frequência aqueles dizem a verdade. Estes jamais. E o mais surpreendente nesse caso é que as pessoas que advertimos não ficam tristes com o que deveria penalizá-las, mas zangadas com o que não deveria tocá-las, pois a falta cometida não as aborrece em absoluto. Em troca tem dificuldade de admitir repreensões. O que caberia, no entanto, é sofrermos por termos sido culpados de um delito, e alegrar-mo-nos por nos infligirem uma correção. 25. Fazer e receber advertências é portanto o critério da amizade verdadeira, contanto seja feito com isenção de espírito, sem maldade, e que o outro aceite pacientemente, sem irritar-se. Assim devemos nos persuadir de que não há flagelo maior na amizade que a adulação, a bajulação, a baixa complacência. Pois, chame-se com os nomes que se quiser. É preciso estigmatizar esse vício das pessoas frívolas e hipócritas, cuja palavra busca sempre agradar, jamais exprimir a verdade. Ponto como a simulação em todos os domínios é nefasta, já que ela desvia da verdade nosso julgamento e o deforma traço. Ela repugna particularmente a amizade, ela arruina a verdade, sem a qual a palavra amizade não tem o menor valor. Pois, se a força da amizade reside no fato de reunir de certo modo vários espíritos num só, como isso poderia se realizar se dentro de cada um não se pudesse encontrar um espírito único e estável, mas volúvel, inconstante, múltiplo. Ponto com efeito, que pode haver de mais instável, de mais errante que um espírito que gira como um catavento ao sabor das impressões, das decisões de outra pessoa, e até mesmo de um franzir de senhos ou de um sinal de cabeça. Dizem não, digo não, sim, sim. Em suma, dê-me a mim mesmo como lei consentir a tudo, diz também Terêncio, vírgula, mas desta vez através do personagem de Gnatum, um tipo de amigo que geralmente é um tanto leviano frequentar. Ponto no entanto há muitos como Gnatum, e, ainda que superiores a ele pela posição, a fortuna ou a reputação, sua complacência permanece insuportável, quando sua inconsistência é acrescida de um certo prestígio. Ponto mas identificar o adulador ou o amigo verdadeiro, e distingui-los, é tão fácil, com um pouco de aplicação, quanto discernir tudo que é falsidade e imitação em geral do que é autêntico e verdadeiro. A Assembleia do Povo, em parte constituída por gente bastante ignorante, sabe facilmente reconhecer o que diferencia o demagogo, isto é, um cidadão complacente e irresponsável, e o cidadão responsável, sério e ponderado. Ponto a que a Dulações, recentemente, não recorreu Caio Papiro para influenciar a dita Assembleia, quando lhe apresentava uma lei sobre a reeleição dos tribunos da plebe. Nós o combatemos, mas não direi nada de meu papel, prefiro falar de Cipião. Que gravidade, deuses imortais, que grandeza havia em seu discurso, facilmente se teria acreditado ser ele o chefe do povo romano, e não um de seus cidadãos. Mas vós estáveis lá e esse discurso circula nas mãos de todos, a tal ponto que uma lei vinda do povo foi rechaçada pelo voto do povo. Para voltar um exemplo que me concerne, vós recordais, na época do consulado de Quinto Máximo, irmão de Cipião, e de Lúcio Mancino, o quanto se afigurava popular a lei de Caio Licínio Crasso sobre o estatuto sacerdotal. Nela, a nomeação dos membros do colégio era entrega à arbitragem do povo, e foi ele o primeiro a querer, no fórum, dirigir-se ao povo para consultá-lo. No entanto, seu discurso aliciador não pesou muito face à religião dos deuses imortais, defendida por mim. Isso aconteceu quando eu era pretor, cinco anos antes de ser eleito ao consulado. Assim, a própria causa, bem mais do que uma grande autoridade da defesa, assegurou o feliz desfecho desse caso. XXVI Se nesse palco que é a assembleia, onde ficções e suposições dominam a cena, a verdade conserva seu valor, certamente a condição de ser revelada e demonstrada, como se deverá agir em relação à amizade, da qual a verdade é o único critério, e na qual, se não consentimos em nos mostrar, como se diz, de coração aberto, nada haverá de confiável, de positivo, em amar e ser amado, quando se ignora o quanto ela corresponde à verdade. Essa complacência, porém, mesmo perniciosa, não pode prejudicar ninguém, a não ser aquele que acolhe e faz dela suas delícias. Disso resulta que o mais autocomplacente, o mais contente consigo, será também o que dará mais ouvidos aos tagarelas complacentes. Ponto claro está que a virtude também ama a si mesma. Ela se conhece, evidentemente, bem de perto, e sabe a que ponto merece ser amada. Mas, de minha parte, não é da virtude, no sentido estrito, que falo, mas da concepção que as pessoas fazem dela. As pessoas que podem se honrar da referida virtude são menos numerosas que as que querem se passar por tais. São estas que a complacência afaga agradavelmente. Tão logo lhes é dirigida uma velha caria que vai no sentido do que elas querem. Ficam convencidas de que essas paleiras são a prova de seu mérito. Portanto, é nulo esse tipo de amizade, no qual um não quer ouvir a verdade, enquanto o outro está pronto a mentir. A complacência dos parasitas de comédia não nos pareceria tão divertida se os fanfarrões não existissem. Thais realmente me tem muito reconhecimento. Teria sido suficiente responder, muito, enormemente. Responde o outro, vírgula, o obsequioso jamais perde a ocasião. Não importa em que domínio, de encarecer ainda mais os desejos de grandeza da pessoa que ele quer envolver. Ponto por conseguinte. Mesmo que essa tristiva adulação não tenha muito crédito se não junto àqueles que se comprasem nela e atraem, convém prevenir as pessoas mais ponderadas e mais sérias a prestarem atenção para não se deixarem cair na armadilha de uma complacência hábil. O adulador que manobra abertamente não pode passar despercebido, a não ser de um perfeito idiota. Mas para evitar que o adulador hábil, oculto, consiga se insinuar, é preciso ser muito crítico. Pois é bem mais difícil detectar aquele que pratica a complacência pela contradição. Para adular, ele faz de conta que contesta. Depois entrega as armas no último minuto dando a impressão de capitular totalmente. Para que aquele com quem discutiu pareça ter sido mais perspicaz que ele. Mas que há de mais vergonhoso que ser logrado. Para que isso não aconteça, é preciso estar muito viligante. Hoje vais me envolver e lograr magistralmente, como aqueles estúpidos velhos de comédia. Virgula mesmo nas peças de teatro, é particularmente estúpida a figura do velho imprevidente e crédulo. Mas pergunto-me agora por que razão? Tendo partido da amizade dos homens perfeitos, ou seja, dos sábios. Falo daquela sabedoria que parece poder de ser entre os humanos traço. A discussão derivou para as amizades de baixa categoria. Voltemos portanto a nosso primeiro debate, que concluiremos em breve. 27 A virtude Insisto, a virtude, meus bons Caio Faino e Quinto Múcio, ao mesmo tempo nos concilia as amizades e não as conserva. É nela que reside a concordância geral de todas as coisas. A estabilidade, a constância, quando elevou e fez resplandecer sua luz. E depois percebeu e reconheceu a mesma luz em outrem. Ela se aproxima dele e recebe, em recompensa, uma parte do brilho que vem do outro. No centro dessas interferências, passa a brilhar. Seja a figura do amor, seja a figura da amizade. Ambas, com efeito, derivam do verbo amar. Entretanto, amar não é senão querer bem o ser que se ama, sem que se trate de preencher uma falta ou de obter um benefício, o qual desabrocha sozinho, no contexto da amizade. Mesmo que de maneira nenhuma tenha sido buscado. Ponto essa afeição. No tempo da nossa juventude, nós a tivemos por homens velhos. Lúcio Paulo, Marco Catão, Caio Galo, Públio Nazica, Tibério Graco, o sogro de nosso Cipião. Velhos por nossa vez, encontramos uma forma de quietude na afeição dos jovens. A vossa, ou a de quinto tuberão, na verdade, experimento igualmente um prazer genuíno na afetuosa assiduidade dos jovens Públio Rutílio e Aulo Virgínio. E posto que a vida e a natureza são articuladas de tal modo que uma geração suceda a outra, é acima de tudo desejável acompanhar os que partiram ao mesmo tempo que nós, e chegar com eles, como se diz, ao final da corrida. Ponto mais, como humano é frágil e perecível, teremos sempre de buscar ao redor de nós pessoas que amaremos e por quem seremos amados. Privada de afeição e de simpatia, a vida não tem qualquer alegria. Para mim, afirmo, Cipião, embora subitamente arrebatado, vive e viverá sempre. A meia virtude desse homem brilhante, e essa virtude não se extinguiu. Não sou o único a ver seu brilho passar diante de meus olhos. Eu que sempre a tive a meu alcance, firme como uma lanterna, ela brilhará e será um farol para nossos descendentes. Ninguém jamais conceberá ambições ou esperanças um pouco elevadas sem pensar que deve tomar por modelo a memória e a imagem de Cipião. Ponto em suma, não há nada, em tudo o que recebi da fortuna ou da natureza, que eu possa comparar a sua amizade. Nela eu encontrava uma comunidade de concepções políticas, conselhos para meus assuntos privados, um descanso cheio de satisfação. Jamais o ofendi no menor detalhe, tanto quanto pude perceber. Nada ouvi dele que eu não quisesse ter ouvido. Tínhamos uma única e mesma casa, o mesmo estilo de vida. E isso nos aproximava, e não apenas o tempo passado no exército, mas também nossos passeios no campo nos reuniam. Ponto que dizer também de nossos esforços para saber sempre mais e para aprender coisas novas. Estudos que nos mantiveram afastados do olhar das multidões e ocuparam nossas horas de lazer. Se a recordação dessas imagens, a emoção que a elas permanece ligada, morresse juntamente com Cipião, eu seria totalmente incapaz de suportar a falta de um homem que foi o mais próximo de mim, e que eu mais amava. Mas essas imagens não se extinguiram. Minha meditação e minha memória tendem antes a conservá-las e aumentá-las. E, mesmo que eu fosse radicalmente despojado delas, a própria idade me traria um poderoso consolo. Pois, de todo modo, doravante não terei mais de passar muito tempo no meio dessas saudades. Todo sofrimento breve é obrigatoriamente suportável, mesmo que intenso. Eis o que eu tinha a dizer sobre a amizade. E como não há amizade sem virtude, exorto-vos a reservar a virtude tal importância aqui, exceto ela. Em vosso pensamento nada seja preferível à amizade. Música